Uma cidade que nos surpreendeu muito positivamente, muito arborizada e que possui uma forte tradição cultural. É verdade. Nesse vídeo aqui, além da gente falar alguns dados e curiosidades de São José do Rio Preto, a gente vai te mostrar também alguns pontos turísticos, vamos falar sobre alguns pontos positivos e negativos da cidade. E afinal de contas, será que São José do Rio Preto está ou não entre as melhores cidades para se viver no Brasil? Olá, humano! Seja muito bem-vindo! Eu sou a Ana, esse é o Dani. Aqui atrás é a nossa lindinha marinês e essa compra maravilhosa é a nossa marinalva. É isso aí! Nós somos a família Pet na estrada. A gente está terminando aqui de arrumar a nossa combina e fazendo algumas viagens, mostrando as curiosidades do Brasil. E o vídeo de hoje a gente está fazendo um tour aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, uma cidade muito linda, está surpreendendo muito a gente e a gente quer te mostrar um pouquinho dessa cidade maravilhosa. Vamos falar alguns pontos positivos, negativos, alguns dos principais pontos turísticos e algumas curiosidades também da cidade. Olha só, inclusive, falando em curiosidade, hoje a gente veio almoçar aqui na Represa, no Parque da Represa, que é uma cidade realmente muito bem cuidada. Dá uma olhadinha. Viu só? Tem muito mais, vamos te mostrar um pouquinho aí. Isso, mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, hein? Se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho da notificação, porque toda semana tem vídeo novo pra você. É isso aí, vamos lá? Vamos lá! Pra você que não sabe, São José do Rio Preto foi fundada no dia 19 de março de 1852. Segundo os dados do IBGE de 2021, a cidade possui cerca de 470 mil habitantes. Mas a gente crê que possui um pouquinho mais, né? Dizem que possui mais, até porque a região aqui de São José do Rio Preto tem muitas cidades, que as pessoas vêm e voltam pra trabalhar, pra estudar, então acreditamos que esse número aumenta bastante. Isso, e quem nasce aqui em São José do Rio Preto, você sabe como é que chama? Não! Rio Pretense! Como eu comentei agora há pouco, São José do Rio Preto oferece uma influência em mais de 100 cidades da região e a localização é bastante estratégica, ela é uma cidade do interior paulista e está localizada a cerca de 440 quilômetros da capital do estado. E o nome do município homenageia o padroeiro da cidade, que é o São José, e o Rio Preto, que é o rio que banha o município. E Rio Preto, como é carinhosamente conhecido, é um dos principais polos industriais, educacionais e de serviços do estado de São Paulo. E o município, ele conta com uma importante tradição cultural, que vai desde o artesanato, música, teatro e esporte. E por falar em tradição cultural, a gente foi conhecer o maior festival de culturas e tradições nordestinas do Nordeste Paulista, o Oxente Fest. Na verdade, a gente veio pra São José do Rio Preto pra isso, e aí a gente aproveitou pra fazer outras visitas, sabe outras coisas, né? E o que você foi fazer nesse Oxente Fest? Vim da minha pequena contribuição pro Festival de Cultura, pra quem não sabe, eu toco sanfona, né, acordeon, e eu vim tocar com o pessoal aqui da cidade, com a minha banda lá de Berlândia também. A gente veio fazer uma apresentação aqui no segundo Oxente Fest, muito bacana. É, e esse evento foi muito legal, com muitas comidas, músicas, a gente vai deixar algumas imagens aí pra você poder estar curtindo um pouquinho junto com a gente. A gente veio fazer uma apresentação aqui no Oxente Fest, muito bacana, né, acordeon, 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 acordeon. Uma outra curiosidade interessante aqui de São José do Rio Preto é que a capivara é um dos símbolos da cidade, é considerado o mascote da cidade. Inclusive a gente tava lá no Parque da Represa, a gente viu umas capivaras correndo ali, eu nunca tinha visto uma capivara tão acelerada assim, ela tava com pressa pra fazer alguma coisa. Foi a primeira vez, a Mari ficou doida, achando que era um cachorro enorme. E outra curiosidade interessante aqui de Rio Preto é que o cachorro quente é super famoso aqui na região. Pra alguns que não são da cidade, os ingredientes podem ser um pouco diferentes, inusitados, como por exemplo, frango, carne, bacon e até salada. Mas pros rio pretenses isso é super normal e super delicioso. É uma delícia, eu já provei, é realmente delicioso. É uma janta, né? Nossa, maravilhoso. E vamos falar agora um pouquinho dos pontos turísticos de São José do Rio Preto e começar esses pontos turísticos falando do Parque da Represa Municipal. A gente fez uma visita nesse parque e é lindo, é muito legal de se visitar. A Represa é uma gracinha, o parque super bem conservado, vários quiosques e com certeza é um dos principais pontos turísticos da cidade. E além do Parque da Represa tem também o Teatro Municipal Paulo Moura, que é considerado o segundo maior teatro do interior de São Paulo. Vale muito a pena a visita. Não deixe de visitar também a Catedral de São José e a Basílica Menor Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é considerada uma das basílicas mais bonitas do estado de São Paulo. E olha São José do Rio Preto, desculpe os outros pontos turísticos, mas esse agora que a gente vai falar foi o melhor, o melhor, né amor? O destaque desse vídeo agora vai para esse ponto turístico, realmente a gente adorou e teve gente também aqui que adorou também, né? Foi! A gente foi conhecer o Pet Park, que é um parque somente para cachorros. Pensa, gente, numa organização desse parque. A gente não viu cocô, a gente não viu nenhuma sujeira, super limpo, enorme o parque, muito bem organizado. Então, gente, se você tem um pet, vale muito a pena a visita. É verdade. Inclusive a gente está gravando esse vídeo aqui bem do lado do Pet Park, muito legal. E vamos destacar aqui também como ponto turístico os shoppings da cidade. São José do Rio Preto conta com cinco shoppings e o destaque aqui é porque nenhum desses cinco shoppings cobra o estacionamento, né? Tem estacionamento gratuito. Isso a gente achou muito legal. Maravilhoso! Bom, e antes de você saber aí os pontos positivos e negativos de Rio Preto, se você ainda não nos segue lá no nosso Instagram, corre lá porque a gente mostra o nosso dia a dia, a nossa rotina, o que a gente já fez na nossa Kombi. Então, nos siga lá! É isso aí! E a gente também quer te convidar, aqui embaixo, do lado do botão de se inscrever, que eu acredito que você já tenha clicado, tem um botão Seja Membro. Clica lá para você saber os benefícios que a gente oferece em troca do seu apoio. Se você quer apoiar o nosso projeto de sair viajando pelo Brasil, mostrando as curiosidades das cidades, dos estados, das regiões, clica aqui porque a partir de R$ 2,99, muito baratinho, a partir desse valor você apoia o nosso projeto, beleza? E vamos agradecer os nossos membros, né? Obrigado aí a todos esses membros maravilhosos que estão apoiando o nosso canal. Bom, e vamos falar agora alguns pontos positivos aqui de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é considerada a segunda melhora entre as maiores cidades do país, segundo a Macroplan, na área de educação. E a cidade destaca-se também na proteção ao meio ambiente, premiada como a melhor gestão ambiental do estado. E São José do Rio Preto é uma cidade muito arborizada, muito limpa, isso a gente percebeu, né? Muito organizada. As principais avenidas da cidade também a gente ficou impressionado. Muito bem cuidadas, assim, né? Muito, muito bonita. Pistas de caminhada, ciclovias, canteiros muito limpinhos, muito legal. Isso, e a ciclovia também. A ciclovia nos chamou muita atenção, principalmente nessas avenidas principais. E são ciclovias muito organizadas, muito lindas. Tem um outro ponto também que muita gente pergunta pra gente sobre as cidades, como que é a questão de emprego, existe muita vaga de emprego. Esse é um tema muito delicado porque varia de acordo com o tipo de vaga que você procura, com a área, né? Mas o que a gente pode afirmar é que aqui na região de São José do Rio Preto existem muitas indústrias e que isso com certeza eleva as chances de você conseguir uma vaga de emprego. Bom, e agora que você já conheceu aí São José do Rio Preto alguns pontos positivos, vamos lá, porque nem tudo são flores, né? Sim, tudo são flores. Inclusive tem o primeiro ponto negativo que a gente está passando por ele nesse exato minuto aqui. Gente do céu, ó. Amor, você vai colocar um filtro aí porque o trem está feio. Gente, o calor aqui de São José do Rio Preto é assim, inexplicável, porque a gente fica grudando. É, é um úmido a cidade, né? Muito úmido. Assim, existem cidades mais quentes? Devem existir, mas aqui está no páreo aí, viu? Bem quente. Um outro ponto negativo, a gente dirigiu bastante pela cidade e algumas pessoas reclamam do trânsito aqui de Rio Preto. A gente particularmente não pegou nenhum tipo de engarrafamento, nenhum trânsito assim tão caótico. Existem sim, é lógico, né? Nos horários de pico mais movimentados, lógico. Mas muita gente também reclama da qualidade do Rio Pretense ali no volante, na direção. Esse ponto aí a gente vai deixar para você falar. E aí, você que é Rio Pretense, você dirige bem, dirige mal, seus colegas, seus vizinhos, seus amigos, como que é aí? Seja sincera, hein? E falando em trânsito, o transporte público aqui de São José do Rio Preto deixa um pouco a desejar. Isso a gente perguntou para pessoas que moram aqui na cidade e essas pessoas nos falaram que o transporte público não é muito bom. E um outro ponto também que a gente ouviu falar aí de Rio Preto é que apesar da cidade ter uma excelente infraestrutura, como a gente já falou, já mostrou, ela não possui tanta variedade de pontos turísticos. E aí, você concorda também? Discorda? E agora chegou a parte leve no final do nosso vídeo, que são as gírias da cidade. A gente vai falar algumas gírias aqui de São José do Rio Preto. Se você conhece alguma gíria aí que a gente não for falar, por favor, coloca aqui que a gente quer muito saber. E a primeira gíria, expressão local aqui é o seguinte, o Rio Pretense, quando ele falar, vou lá na cidade, ele está querendo dizer que ele vai ao centro da cidade, ao centro de São José do Rio Preto. Se confunde um pouco. É, é. E o Rio Pretense, quando ele quer um pão francês, ele quer um filão. Eu adorei isso, me dá um filão aí. E essa aqui é demais também. Quando algo é muito chato, o Rio Pretense diz que é maior que segunda-feira. Coitada da segunda-feira. Nossa. E olha, para o nosso vídeo não começar a ficar muito chato aqui, a gente já vai partir para o final, senão ele vai ficar maior que segunda-feira, o mês já está ficando é longo. Mas antes disso, antes de chegar a segunda-feira aí, corre aqui na descrição do nosso vídeo, porque tem vários links lá para você clicar. Tem link dos nossos sites, tem link do nosso e-book gratuito com ideias para você trabalhar de qualquer lugar do mundo, inclusive de São José do Rio Preto. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho da notificação, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque toda semana tem vídeo novo para você. É isso aí. Vamos deixar aí na tela sugestões de vídeo para você assistir, beleza? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.